É o dia, eu vejo o céu, eu sei, eu vou me fechar aqui O nosso viver é o mar Eu vejo que caio na frente, eu vou te ver, eu vou ver que caio lá Eu vejo que caio na frente, eu vou me fechar aqui Eu sou do ser e caí, vou no lugar da frente, eu vou me fechar aqui O meu céu e o céu, eu vou me fechar aqui Eu vou me fechar aqui, eu vou me fechar aqui Eu vejo que caio na frente, eu vou me fechar aqui Eu vejo que caio na frente, eu vou me fechar aqui Eu vou me fechar aqui Eu vejo que caio na frente, eu vou me fechar aqui Eu vejo que caio na frente, eu vou me fechar aqui Eu vejo que caio na frente, eu vou me fechar aqui Eu vejo que caio na frente, eu vou me fechar aqui Eu vejo que caio na frente, eu vou me fechar aqui Eu vejo que caio na frente, eu vou me fechar aqui